Quero filmar bem a sua cara pra mais tarde você, lá no Globo News em Pauta, dizer que é absurdo as pessoas estarem na praia, né? Vai falar o que? Eu estou te respeitando, eu estou te respeitando Ah, não é? Ah, a população toda é? A população inteira aí não pode trabalhar, não pode fazer nada, que você faz escândalo lá no seu Globo News em Pauta, né? Seu lacrador, seu lacrador de merda, Lobo Lixo, Hipócrita, você é um hipócrita rapá, você é tua emissora, seu lixo, Lobo Lixo Depois conta a tua versão, quer dizer, você não é grupo de risco, pra trabalhar ninguém pode, tem que fazer isolamento social Agora você está na praia todo dia, né? Seu merda, seu lixo Ah, quero ver você contar essa história mais tarde lá no Globo News em Pauta Você é aquele bando de petista, que trabalha junto com você, seu merda Seu lixo Pode ir Quando, todo dia que eu te ver na praia, eu vou te escrachar Todo dia eu vou te escrachar Quero ver você mais tarde falar que não é pra ficar em casa Seu merda Tchau Tchau Tchau